Salve galera, Renato Carelli na área e hoje eu tenho um convidado especial que eu e o Brunão, vamos puxar um treino dele, o primeiro treino em fazer uma avaliação do físico dele que esse projeto eu dedico para os jovens. A galera que está começando agora, 15, 16, 17, 18 anos de idade que não sabe por onde começar um treino. A galera que está focada em ganhar massa muscular, que se sente magrinho e que gostaria de ter um físico legal. Esse rapaz carismático, gente boa, divertido, é um sucesso na internet, está no mesmo foco que você. É isso aí, ele precisa ganhar massa muscular, ele quer desenvolver o corpo dele, ele não se sente bem com o corpo dele e esse projeto é para você, para que você se inspire também. Todos os projetos que nós trazemos para o canal tem só um único objetivo, inspirar, ensinar e motivar vocês. Mau Mau no Emagrecimento, John Vlogs para Trincar o Abdômen, quem não sonha em trincar um abdômen? E agora, esse garoto fenomenal, carismático, muito doce, que vai ajudar você que está no foco de ganho de massa muscular. Então, pega aí com vocês, boca de 09, está chegando. Você tem 16 anos, horário bom, época boa para começar a treinar. Quanto tempo você já treina? Quanto tempo você treina? Nunca treinou? Não, eu treino dois dias, me paro, aí eu volto daqui a dois meses, aí eu quero montar, mas não sei, né? Vamos dar uma olhada no seu peso, deixa eu dar uma olhada no seu peso, chega aqui. No meu o quê? Peso. Vamos ver quanto você está pesando. Você tem 15 para 16 anos, vamos ver sua altura. Quanto você tem de altura, já sabe? Ah, devo ter uns 17 centímetros por aí. Tira o chinelo, boca. Tira o boné. O celular do bolso, né, pai? Pode tirar o celular do bolso. Só o celular deve pesar metade de você. Levanta. Essa corrente pesa metade de você. Lógico. Põe ela aí, Renato. É ouro? Ouro maciço. Aí sim, vira de costas. Para você viajar, você precisa acionar a autorização do seu pai, né? É, do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Você vai com quem? Hã? Está com o John? Aham. Vem cá a boca. Vamos dar uma olhada na sua altura. Tira o chinelo, te costa. Sobe aqui. Levanta retinho. Aí. Ó, você está pesando 49 quilos. E você tem de altura 1 metro e 60. 1 metro? Ô, louco, 60? Já está grande, viu? Você tem 1 metro e 61 e meio. Tá bom, né? De altura. Para 15 anos. Você está leve. Leve? É, você está meio leve. Como assim? Ó, 49 quilos e meio. Tem que ganhar um pouquinho de massa muscular. E como é que eu faço isso, hein? Vem cá. Vamos dar uma olhada no físico também. Vem cá. Eu só quero pagar o carnaval agora. Você sabe que você tem uma boa genética. Se você começar a treinar daqui para o carnaval, o seu corpo já muda. Ô. Já dá para fazer um shapezinho. É? Então, quantos anos já começam a aparecer as coisas? Vamos ver. Depende da avaliação do físico. Será que em 3 meses eu já começo a aparecer as coisas? A ficar com essa veia mais no braço, essas coisas? 1,7. Estou falando com 1,7. Você come bastante ou come pouco? Rapaz, eu sou com besteira, velho. O processo é lento, né? Pô, era para o processo ser rápido, pai. O processo é mais lento. O processo é mais lento sabe no quê, bolo? No quê? Na alimentação. Ó, tira a camisa aqui. Pô, só se for agora. Deixa o boné aí, tira a camisa, vamos dar uma olhada. E aí, Jair, o que você acha? Olha esse menino aí, Jair. Ah? Olha lá. Bravo, hein? E aí, Boca? E aí, pai? Tudo certo, mano? Certo demais. 15 anos? Aham. Para 16. 15 para 16. A clássica ginequinha de menininho. É, gineco de adolescência. Mas todo mundo tem. Todo mundo. Isso aqui, academia, tira, sabia? É. Quando você começar a treinar, o corpo vai puxar isso aqui. Isso. Faz assim, ó. Mas a genética dele é tão boa quanto a do Batista. Sua genética é muito boa, sabia? A idade dele é a idade certa. A idade que eu comecei. Vira de costas. Que aí você começando? Ó. Desmarcado. Caramba. Ah, velho, velho. É. Levanta assim para ver as pernas, louca. É treino. É treino. Tem treino também. Do outro lado. Cola. Tá de grilo, não. Tá de grilo, não. Ó. Se trabalhar. Quanto tempo aqui, pai? Mais ou menos se trabalha. Pende do que você quer. Eu quero ficar gigante. Ficar só no shape. No shape. No shape. Estilo Ulisses. Você sabe o que é Ulisses? Nem sabe quem é Ulisses. É. Não sabe. Tipo latrel. Eu quero ficar tipo latrel, pai. Tipo latrel. Você quer ficar tipo caverninha? Aí, ó. Caverninha. Saca aí, caverninha. Saca aí. Saca aí. Até... Diz assim, pai. Fala com isso aí, caverninha. Pra agradar as garotas, né? Cinturinha fina, né? Pra ficar com a cintura mais fina. Mostra aí, caverninha. Acho que esse shape dá pra dar um trabalho na praia, não é? Olha lá. Pensa você com um shape desse, Ulisses. Imagina o Ulisses chegando na praia assim. Imagina, senhor. Só solta. Só solta. Imagina, Ulisses, você chegar ali pra pedir pra mina. Passa um bronzeador pra mim aí, filha. Tá muito sol. Ali, ó. Será que dá jogo? Isso aí... Aqui tá no very easy. Agora assim, como é que... É assim, né? Se você treinar aqui... Cinco anos... Você vai... Ficar assim. Daqui a cinco anos eu vou ter quanto, gente? Com 20 anos você tá assim. Com 20 anos você tá assim. Sério. A tua genética... Você, caverninha, devia ser mais ou menos ele, assim, magrinho, quando era mais novo. Ele tinha 49 quilos. Ele tem 49 quilos. Aí. Ó, ó. Vamos botar aqui. É um sinal. A evolução de caverninha. E aí? Olha lá, ó. A evolução do Boca de 09, Maurício. Essa é a evolução do Boca de 09. A evolução. Acompanhe o processo. Você daqui cinco anos. A expectativa e a realidade. 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 Vou chegar, rapaz. Você é maluca. Boa. Ó. Primeira coisa. Você precisa comer mais alimentos saudáveis. Arroz, frango, ovo, batata. É. Tomar uns suplementos que a gente vai te dar. Presentear uns suplementos pra você. Tomar um suplementinho. Que benção. E o que mais, pai? E treinar, velho. Treinar todo dia, né? Quanto tempo? Você mora na onde? Tá com a pé. Peitinho daqui. É, dois palitos. Dois ovo. Cara, quantas mais vezes você vier, mais rápido você vai chegar no shape. Será que você consegue vir pelo menos aí umas três vezes por semana? Ô, lógico. Trever por semana é o dia que eu mais gosto. Domingo é segunda. Segunda não, né? Porque segunda... Segunda é um dia bom. Mas segunda é perto de... É, depois... É, antes de domingo, né? É, e o que que tem? Porque tipo, domingo é o dia da bagaceira e segunda... Exatamente. Aí segunda-feira é o dia de arrumar o corpo, né? Mas segunda não tem que descansar o domingo? Ó, o dia perfeito pra mim. Terça-feira. Terça. Eu já descansei a segunda. Quarta e quinta. Terça, quarta. Seguido, né? É. Caralho, aí é foda também seguido, não? Terça, quarta e sexta? Terça, quarta... Ficou bom. Ficou bom. Aí melhorou a proposta. Terça, quarta e sexta. Se você treinar três vezes por semana, dá pra gente treinar o teu corpo inteiro. E se bobear, se eu tiver animado na semana, eu venho mais dia ainda, papai. Exato. Você sabe o que vai te animar, bô? O quê? O resultado. Na hora que você começar a ver, aí você fala, caramba, cara, eu vou lá de novo. Quando eu ver o resultado, eu já vou ficar todo. É o que tá acontecendo com o mau-mau. Eu vou querer ver vários dias. Você viu como o John já melhorou? Já, demais. Demais, velho. E aí esse resultado que o John tem, vai dando motivação pra ele treinando mais. É, e eu vou ficar motivado, eu gosto de ver o resultado. Quando eu ver o resultado, eu fico doido. Aí acabou. Imagina você começar a ver seu braço engrossando, peitoral desenhando, abdômen desenhando. Isso é o que eu mais quero, pai. Aí você já começa a pensar, pô, carnaval eu vou estar daquele jeito. Imagina. É, meu, não aguento mais passar carnaval desse jeito aqui, pai, de camisa. Eu quero andar livre, sem camisa, sabe? Tipo, que nem o... Bonitão mesmo. É, que nem os bonitão na praia. No inverno você de regata. No inverno eu de regata. Friozão do cacete você de regata, mano. É, pai, eu fico até com o negócio, cara, na praia, bufo. Tira a camisa, os gomos. Aí eu tiro o cabelo, os gomos. Nada. Não tem, não tem músculo, não tem vascularização. Se eu perguntar pra uma pessoa aqui, ah, quanto tempo eu tenho de academia, a pessoa vai dizer quanto tempo. Um mês. Não, né? Nem um mês. Nem um mês. Mas vamos começar, pai. Passando a frente. Quero um projeto, pai. Vamos pra cima, velho. Aqui o quê? Um ano, né? Um ano muda demais esse portal. Um ano muda, né? Um ano focado. Um ano focado, muda demais. Eu quero passar um ano focado, sem parar. Tomando suplemento, fazendo a dieta bonitinho. Na rédea. Desse jeito. Eu não quero falhar. Ele falou que a maior dificuldade dele é comer, que a gente só come besteira. Mas aí, a alimentação, quem puxa é o treino. Você treina bem e você fala, caramba, cara, eu vou fazer dieta. Fazer dieta. Fazer dieta é tipo o quê, pai? Ficar sem comer? Não, ao contrário. Fazer dieta pra você é comer bastante. Boa, aí é comigo mesmo. Comer bastante. Tem que comer bastante. Só comer as coisas certas, né? Hoje eu comi frango, pai. Boa. Não pode? No meio do vídeo. Ah, eu já errou, tá vendo? Isso aí é a tentação. Você comeu frango hoje? Comi frango com macarrão hoje, pai. Boa. É a minha comida preferida, frango e macarrão. Frango, macarrão, ovo, pão e ovo. Pão eu não como não, pai. Não? Não gosta? Gosto eu gosto, mas não como não. É raro ter na minha casa pão. Eu como mais... Primeiramente, nem café da manhã eu tomo, né? Por quê? Porque geralmente na hora do café da manhã eu tô dormindo. Então, se o seu café da manhã na hora do almoço? Não. Meu café da manhã na hora do almoço... Nem na hora do almoço eu tô acordado. Eu almoço quatro horas da tarde. Você almoça quatro horas da tarde? É. Tá. Então, deixa eu entender seus horários. Você almoça quatro horas da tarde? Ó, vamos supor. Agora mesmo, nesse exato momento, eu tô virado. Eu ainda... Você não dormia? Eu não dormi. Porque, tipo, tem as fases do meu sono, sabe as fases? Esse momento da minha vida, eu tô trocando a noite pelo dia. Eu vou dormir umas sete horas da noite, acordo... Não, é porque hoje eu... É porque eu tô aqui, é porque eu tô dormindo agora, sabe? Porque eu durmo umas três horas da tarde. E acordo... Acordo umas... Dez horas da noite. Dez horas da noite. Dez horas pra nove. Eu já tô de pé e fico até três horas da tarde de novo. Mas aí, hoje, eu vou regular meu sono. Vou dormir sete horas e acordo umas cinco da manhã ali. Tô firme de novo. Tá entendendo? Entendi. Ou seja, amanhã pra você é o período mais difícil. Manhã é o período mais difícil. É mais fácil eu ficar acordado até amanhã do que acordar de manhã. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? É mais fácil, por exemplo, você ficar acordado até meio-dia e depois dormir do que tentar acordar cedo? É mais fácil eu ficar acordado até seis horas da manhã do que eu acordar às seis horas da manhã. Você tá me entendendo? É isso. Entendi. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos regular a sua alimentação, vamos fazer uma suplementação certa e hoje vamos dar uma olhada na força do seu treino. E quando eu entro no fogo pra me parar é difícil, vamos parar. É? É feriado, é chuva, é sol, calor, não tem dia ruim quando eu entro no fogo. Então vamos pra cima. Ô, Grana, vamos fazer com ele um treino hoje full body. Boa. Na parte superior, um full upper body pra dar um estímulo. Dois, três exercícios de cara. Amanhã a gente realiza o amanhã, se ele vier, a gente treina a parte de baixo? Que horas, pai? Tem que sair por esse... Ah, amanhã eu vou viajar, né? Mas tipo, se eu viajar de novo... Você viaja amanhã pra onde? Pra Madrid. Já é amanhã que horas? É, acho que se for de noite eu venho à tarde. Eu acho que é de noite o voo, não é? E se for de tarde eu venho de manhã, pai. Mas tem que vir amanhã, por quê? Porque pelo menos você viaja tendo treinado o tronco e a perna. Pode deixar comigo. Amanhã eu venho. Boa. Aí você treina. Hoje toda a parte da parte do tronco, amanhã a parte da perna. Quando você voltar de Madrid você já entra na dieta, na suplementação. E aí você vai treinar o corpo inteiro em três dias. Oh, que benção, é isso que eu quero. E tem um detalhe, o Brunão vai pra Madrid também. Aí. Vai treinar lá. E vai treinar você lá. Já vai todo dia, pai, no fogo. Bora. Todo dia. Vai treinar lá todo dia. Brunão, ele tem uma genética muito boa. O problema do boca sabe qual é? Ele não come. E quando come, come errado. Só que é uma besteira. Só Coca-Cola. E mesmo eu tomo umas 19 Coca-Cola no dia. E sabe por esse copo de água? Nem. Nem. Tem muita coisa pra arrumar. Doce. Demais. Salgado, essas coisas? Demais. A gente vai ter que ensinar ele a comer. Um homem magro que nem ele. Um rapaz, né? Porque ele vai fazer 16 anos. Um rapaz magro que nem ele, se não comer alimento saudável, continua magro. E ainda pra piorar, não tem coisa pra acontecer, você vai começar a juntar uma gordurinha aqui, ó. Aí eu não, aí não. Aí eu já, aí eu vou pra academia 24 e 48. Aí não dá. Já tá tendo, né, umas aqui. Por isso que eu já vim pra academia, eu já vi, eu já vi o meu pesado, assim, eu falei, tem alguma coisa de errado em mim. Me senti pesado, preguiçoso, eu falei, não, não tem condição, não. Já vim logo pra academia ver o que era esse problema, sabe? Que eu me sentia leve, irmão, me sentia leve. Aí eu comecei a me sentir pesado, preguiçoso. Ontem mesmo eu tava na cama, rapaz, começou a sair sangue do meu nariz. Eu falei, tem algo de errado aí. É a academia que me faltava. E você é muito novo, né, Boca? Tá louco, velho? Tem que se cuidar. Tem. Se não quer uns 30, acabou. Acabou. É diabetes, sem uma perna, sem nada. Acabou. Acabou, mundo. Por isso que eu já vim me cuidar antes, né? Né? Não. Faz aquele teste de força nele e vamos dar uma olhada. Aí, pai, segura aí. Quer colocar seus apetrechos? Hã? Quer colocar seus apetrechos? Não, tem nação. Bonito. Deixei treinar de boa, isso. Vou até tirar a cidade. Boa. Pode treinar descalço, não tem problema aí. Era pra vir de sapato, né? Não, pode treinar descalço hoje, não tem problema não. A musculação, treinar descalço não tem problema nenhum. É. É isso. Esse é um aparelho de papel e coral. Se chama voador. Eu conheço esse daqui, pai, é aqui, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Pega um take meu, pai, pra ter postado nos stories depois. Boa. Ah, fui pra cadeia e eu ia precisar de avicador, dê. Pera aí. Tá muito pesado isso aí pra eu. Tá pesado mesmo. Tá pesado mesmo. É, pai. Quer encher. Primeiro pra conhecer o movimento. Não, não, não. Volta, volta. Cuidado. Cotovelo aqui, se torce o peito. E isso. Tem um arco aqui. Baixa de sombra, tá mais alto. Cotovelo, ó. Você vai fazer levemente pra trás. Sempre já o ombro. Só o cotovelo. E isso. E fecha aqui na frente. Vem. Boa, devagar. Controlando o movimento. Aí, os portovelos pra trás. Pega a sombra esquerda. Renato, pra um jovem, assim, que nem ele que tá abaixo do peso, é mais fácil ele ganhar peso? Ou se é um jovem que tá acima do peso e perder peso? Perder peso. Perder peso. Perder peso é só comer menos. No caso dele, vai exigir mais disciplina dele. Por quê? Porque ele vai ter que comer mais. E comer alimento saudável sem fome é muito difícil. Segundo, ele vai ter que treinar mais forte. Então, não basta só gastar calorias como uma pessoa que quer emagrecer. E terceiro, ele vai ter que ser mais disciplinado. Se ele virar muitas vezes à noite, uma coisa que você vai ter que ser, boca, é disciplinado. Porque se você virar à noite, você tem que dormir depois. Porque se você não dormir, é um, dois quilos que vai embora. Se tem uma coisa que faz você perder massa muscular, é privação de sono. Por isso que eu tô assim, né? Você consegue fazer flexão? Porra, muita não. Mas pouca eu consigo. Deixa eu ver a sua flexão. Bem melhor pra criança. É. Mas nem se... Ah, já morri aqui já. Mas já tá melhor. Fez cinco flexões. É. Se eu forçasse o pouco, eu conseguia fazer mais três. Só que aí não fosse... Não, tem força. Tem força. O potencial genético do Boca é muito grande. O que o Boca nunca se encontrou foi com disciplina, com regularidade. Ele não sabe o que é isso. Vai mais uma aí, Boca. A importância é de fazer o movimento correto. Olha como o Bruno ajusta ele no aparelho. Assim, para nós... Vamos ver o que é errado. Vai lá. Dois. Aí. Três. Dó. Quatro. Cinco. E o cotovelo pra trás. Seis. Sete. Lembrando, as academias aceitam menores empregados. E principalmente tem que buscar uma academia que tem um profissional para acompanhar. Boca, você vê como é importante você ter um treinador? Se você estivesse fazendo esse exercício aí sozinho, você viu como você entrou errado no aparelho? Que o Bruno foi te ajustando? Ter um treinador vai fazer você ter resultado mais rápido. É, né? A parede já fica doido nesse momento. Já fica a dúvida. Se manifestando. Qual que vai ser o resultado que vai chegar primeiro? Você é fortão ou o Mau Mau Magro? Porra, acho que o Mau Mau Magro, viu? Sabe que isso é uma boa pergunta. Vai depender de quem tem mais vontade. Força e determinação. Quem quer mais? E que ele... É, força de vontade. Cadê o Mau Mau hoje, por exemplo? O Mau Mau não veio hoje, não. Ele não me ligou. Ele veio? O Mau Mau veio? Ah, veio. Vem cedinho, né? Fez até circuitado hoje. Ah? Circuitado hoje. Coloquei o ponto da sua. A gente mandei a foto, né? Bora, Bo. Quem não vem hoje é o John. O John hoje tem compromisso. Isso. O John tá... Compromisso romântico. Fecha lá na frente. Faz. Um. Lembra que esse exercício é pra peito, então faz força aqui, ó. Isso. Dois. Dois. Isso. Um abaixo o cotovelo. Levanta. Abaixa isso. Ombro abaixa. O cotovelo aqui. Flexiona um pouquinho. Isso. O bom que ele é magro, a aula de anatomia fica fácil ali, né? Fica tranquilo. Mas é adaptação neural ainda, né? Não comecei. Adaptação neural. É isso aí. Exato. Mais duas, Bo. Um. Vamos. Desse exercício tá bom. Passa pra esse aqui. Esse é um bom exercício pra ele fazer também. Bora. Você que tá começando agora, a gente vai aproveitar, Bo. Fazer uns testes com você em cima de máquinas, tá? Porque as máquinas, elas meio que ensinam você a fazer o movimento. Levantar um pouco esse banco, porque esse banco tá muito baixo. Agora, vamos lá. Sentou aí? Mesma dinâmica. Tá, ó. Vamos fazer a filhar como você pode estufar o peito, mas a bunda fica encostadora lá atrás. Isso. Aí. Vamos. Mão nos pegadores. Esse você empurra pra frente. Estufa o peito. Lembra? Sem jogar o ombro. Isso. Baixa o ombro. Sem jogar o ombro, sem subir, ó. Sobe. Aí. Sobe um pouquinho os cotovelo. Esse do ombro. Isso. Muito bom. Três. Iniciante, ele entra na academia, os primeiros passos é muito difícil, como no Boca. Então, primeira semana, primeiros 15 dias, o cara tem que ter determinação, porque a tendência que ele tem é que parece que não vai dar resultado nenhum. Ele olha e fala assim, mano, um tijolinho, empurrando isso, esquece, ainda é pra mim. Mas, todo mundo tem um início. Eu tive um início, o Júlio teve início, o Bruno teve início e o Boca vai ter um início também. Então, você tem que entender que todo mundo tem início. É muito importante você entender o seguinte, o começo é muito difícil, mas todo mundo tem um início. Eu também tive um início. O início é o mais difícil. O início é difícil porque você parece que não vê resultado, você não consegue carregar peso, parece que você faz muita força e o resultado não vem, tem que ter paciência. O início é o mais difícil, mas depois... Depois, você vai evoluindo muito rápido. O importante é começar. O importante é que é decisão. É você virar e falar assim, eu não quero mais ter esse shape. Eu não quero. Eu quero um shape novo. Eu quero. Então, acabou. Vou fazer o que tem que ser feito. Acabou. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Mais uma. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Mais uma dessas, então. Vou fazer o que tem que ser feito. Isso quer determinar. Isso é força e determinação. Se você quer, é só querer. Um minuto. Eu te ajudo. Devagarzinho. Nove. Isso, mais uma. Dez! Dez! Tá dando pump? Cris. Tá sentindo o músculo quente, inchado? Tô sentindo o quentaço. Você sente o músculo mais firme. Aqui, ó. Mas o peito dele desenhou um pouquinho já. Eu não? Já fez. Ele vai crescer seco. A medida que você for ganhando músculo, você vai perceber os músculos todos definidos. Por quê? Porque é só genético. É, né? Você treina um pouco e o seu peito já tá cheio. Eu treino? Seu peitoral, seu peito já tá mais desenhadinho. Você conhece o Batista? Conheço. O Batista também. Quando começou a treinar, ele foi ganhando músculo e foi ganhando músculo desenhado também. É? É. O desenhado é o melhor, né? Claro que é. Porque aí fica no shape bonito, né? Igual o caverninho ali que você conheceu. Caverninho ali tem um tipo da porra, né? É o trampo. Ah, ele foi há quanto tempo ali? Cinco anos. Eita, peste. Pra ficar daquela porra. Mas também ele é atleta, né? É? Ele é atleta. É, bodybuilder? Isso. Aí compete. Compete. Fisiculturismo, né? Isso. E você não compete, não? Competi há muito tempo já. Última vez eu competi em 2022. É? É. Há muitos anos. Eu tenho 47 anos. Colezinha. Mas com saúde, né? Com saúde. Mais uma, vou cá. Cinco. Dois. Três. Quatro. Sem pressa. Seis. Vambora. Vai dar. Sete. Oito. Vamos. Nove. Boa. Fechou. 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 Senta aqui, Boca. Põe o seu joelho aqui. Senta de frente agora. Trava o joelho. Eu tinha que acabar. Pode cessar. Dá para apoiar. Aí o peito estofado. Isso. Ela tem assim. Pega aí. Aqui, lateral. Isso. Traz até aqui, ó. Peito. Olha para cima. Sobe a cabeça. Isso. Isso. Devagar. Sem pressa. Despenca atrás para você. Três. Quatro. Isso. Sente as costas aqui, ó. Cinco. Seis. É isso aí. Controlando o movimento. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Molezinha. Molezinha. Sete. Oito. Nove. Força. Dez. Mais. Mais. Mais? Esse peso já entrou no peso ideal, já, né? Já. Está gritando agora, Atlâta, já? Já. Já está roncando. Atlâta grita assim, é? Está muito pesado e tem que externar um grito ali para poder conseguir fazer. Esse vai ser o meu grito, então, para conseguir fazer. É isso. Aaaaaah! 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 Quando eu votar, eu já vou votar no foco. A última. Está feche, hein? Bora colocar. Um. 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 Dois. Três. Quatro. É sua, é sua. Cinco. É minha. Seis. Bora, bora, bora. Sete. É minha. É minha. Duas, duas. Vamos, vamos. Nove. Mais uma. Dez. Você viu a dor que tava saindo aqui assim? É. Quando você vai puxando o peso, os seus músculos já vão aparecendo. É? Isso é bom. É bom demais, né? Ele quer sair. É. É só eu tirar. O monstro quer sair da jaula. É só eu tirar. Chega aí. Eu vou te tirar. A luta tá com você? De novo. Tinha que tá no futebol, eu fiz. Ó. Você tem luta, ô Boca? Tem. O que tinha que trazer é novo, Bruno? Pá. Aí é o Draco. Você vai lutar? Lógico. Ele gosta, hein? Tem talento. Tem talento. Tem talento? Porra, que da hora. Aquele caverninho que você viu ali não tava box antes de ser executorista. É? Já é o começo. Lá do interior da Bahia ele era... Do sul da Bahia também. Também? Só tô ferrando lá. Você? Ou seja, ele é uma inspiração pra você. Tô entendendo? Aqui, ó. Ele tinha 49 quilos. 49 quilos. Magrão, tava box. Ele veio na Bahia. Semelhança, né? É semelhança. Isso. Vou chupar aqui. Puxa. Hã? Mais pra você. Isso. Um. Ué, essa aqui é molezinha demais, pô. Dois. Abaixa o cotovelo. Três. Isso. Quatro. Três. Três. Quatro. Três. Cinco. Mais costas aqui, Maurício. Vem ver. Seis. Ó. Sete. Se liga. Ó, ó, ó. Ó. Se liga, Bruno. Marca tudo. Nove. Pode dar uma agulha aqui na frente. Dez. Vou aumentar esse peso aí. Compromisso, né? Se tiver... Com compromisso. Com compromisso. Dobrei a carga, hein? Você sabe, Boca, que você representa uma nação inteira da garotada que tem 15 pra 16 anos que vai entrar na academia agora e que você vai servir de inspiração pra ela, né? Tem que treinar. Rapazinha, tem que treinar. Larga o que tem dentro. Nada de, ah, ficar em casa. Só magrelo. Pra quê, pai? Carnaval. É shape. Andar sem camisa na rua. Livre à vontade e sem segurança. Tá entendendo? Aqui. Vem agora. Dois. Melhora o peso? Melhor. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Volta freando. Isso. Oito. Isso. Nove. E dez. Deveu. Agora pegou, vô. Ficando quente? Tô ficando ofegante já Uma das coisas Que vai fazer com que você sinta fome Pra comer alimento saudável É o treino Porque você gasta muita energia aqui E a energia que você gasta Vai trazer fome pra você comer Arroz, feijão, frango, bife Macarrão, batata Ovo Falou em macarrão é com ele mesmo Macarrão eu como todo dia Isso aí é pouco pra mim Macarrão é papo de 3, 4 pratos É mesmo? É meu prato preferido Já temos uma solução Mas macarrão, macarrão ou aqueles instantâneos? Como assim? Miojo Não, miojo não, macarrão de verdade Minha mãe Nada, nada Eu não me viro com nada, irmão Se minha mãe sair um dia eu passo fome Nem um ovo Um ovo eu sei né Que é só o óleo Quebrar Soltou E esperou Só né Sem sal é isso Estou feita A última Vou caprichar Vamos Pode? Pode Estou feita Ele está aprendendo a ter coordenação motora A fazer conexão do sistema nervoso Com os exercícios Que um iniciante precisa ter Talvez você esteja na mesma situação do boca aí Começando a treinar agora E acha que está todo desengonçado Cara, é normal O início é assim mesmo O importante é você lutar E resistir ao início Vamos pegar uma remadinha pronada Está bom demais Aquela maquininha ali é top Vamos abrir nela Remadinha pronada é o que, pai? Remadinha pronada Pronada Ah, pensei que era pronada Remadinha pronada Pronada Senta aí Deixa eu ver Senta de frente De frente pra lá Nossa, a gente vai puxar igual a outra Aí, a pronada Se for sua mão vai ficar assim Na parte superior Da máquina Estou feito Isso E aí vai puxar lá atrás O cotovelo agora Isso Afastado disso Resposta Vai lá, controla o movimento Isso Sobe Muito bom Não deixa cair os cotovelos Sobe Vamos Alinha os dois Isso Mais três Vamos Um Só que não solta Daqui você já volta Dois Olha o cotovelo Sobe os dois Sobe Isso Deu O braço direito dele sempre cai mais É do que você faz do computador, né? Você vê o ombro sobe Exatamente Eu acho Como a gente fala Achar o trilho Quando ele achar o trilho Aí vai Quando eu achar o trilho Eu vou que nem o treino Vai igual o treino Exatamente Sem treino Sem treino Faz um exercício agora Depois desse A gente vai fazer um exercício pra onda Um pra bíceps Um pra tríceps Mas isso não é hoje É hoje isso aí? Mais três exercícios depois desse Rapidinho Tá comendo já? Não É o preço É o preço Tem que pagar o preço Se não todo mundo tinha cheio Se fosse fácil Nem existia mais gordo no mundo, né? Exatamente Pensa na luta do Mau Mau Que precisa perder 20 quilos De todo jeito De todo jeito? Se ele não perder 20 quilos Ele vai pagar Uma punição Que a gente ainda não escolheu Você podia sugerir pra gente O que tem que acontecer com o Mau Mau Se ele não perder os 20 quilos dele Em 30 dias? 30 dias? Aí você já ganhou o prêmio já 60 dias, né Maurício? 60 dias no total Mas já passou Já passou uns 15 já Uns 15 e 20 dias Ele já perdeu? Eu vou pesar ele amanhã Pra gente dar uma olhada Acho que ele não perdeu muito não Bora, boa E o John Em 60 dias Tem que trincar o abdômen Por isso que ele tá tão focado E cada dia de treino Que ele perder Ele tem que pagar 100 subs É Vai aumentando 100, 200 100 subs Aí depois pula pra 200 E assim vai Isso O Tô 0 tá bom Bora 2 2 9 Mais uma dessa Mais uma dessa Isso Boa Olha como já desina aqui Já, cara É impressionante Precisa Ralar, né Trocar esses hábitos Que ele tem Espincas Isso dele 5 4 Bota o freno 5 Lembra o que o Renato falou Segura aqui Não volta mais que isso Bora 6 Aí Voltou 7 7 8 9 10 9 10 10 5 Porra pra caralho O que foi? Gostou? Tô louco Tá tendo ainda aqui Tá tendo? Tá acontecendo Acabou Vamos 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 Só quem levanta o ombro Só quem levanta o ombro Deixa eu manter a mesma posição 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 5 6 4 7 8 9 10 10 10 Trazer o banco pra cá Ele não Não levar o tronco pra lá Estabilizando Melhorou Se apoia aqui pra manter o corpo reto 3 Melhorou 4 5 Força 6 7 8 9 Mais uma Toma 10 Do lado Ainda tem mais, velho? Do outro lado Resiste Resiste não, cara Botar o shape não é tarefa fácil É Ainda tem mais, velho? Mas eu sei que você é guerreiro 1, 2, 3 e... Pode 1 2 3 4 Estabiliza 5 6 6 Força 7 Isso 8 8 9 9 9 10 Eu cortei não me dá mais força Isso Já não sinto mais meus braços Os atletas às vezes gritam Dá aquela gritada é pra fazer com que a força venha Não sinto mais meus braços Tô com vontade de desmaiar, velho E agora é o quê? No banco, ó Vamos buscar aqui, ó Estou sentadinho aí pra ficar Isso aqui é... Que horas você acordou hoje? Eu ainda não dormi Não dormi mesmo? Qual foi a última vez que você dormiu, Bo? Ontem Que horas? Foi... Hã? Três... Três horas Você acordou ou... Você acordou domingo três horas da tarde e não dormiu mais? Não Eu acordei... Eu acordei sábado Sábado... Nove da noite Fui dormir... Domingo... Três horas Ele acordou aqui, ó Da manhã Hã? Foi domingo Foi domingo às quinze E aí... Hoje é segunda, né? É Então eu não dormi ainda Ele não foi domingo às quinze Ele acordou ou domingo às quinze? Não, ele acordou às vinte e uma no sábado Dormiu... É... Acordou, ficou acordado Dormiu às quinze no domingo Aí deve ter acordado de novo vinte e uma Vinte horas Ah... Hoje eu acordei dez horas Vinte e duas horas da noite? Não Acordou dez horas da noite Que doideira, né? Em Maceió eu chamava ele de vampiro Porque ele trocava durante o dia e estava dormindo Fecha os pés aqui Estufa o peito Leva o braço Fecha um pouco mais as pernas 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 Aí eu... Não... As pernas Fecha esse movimento Aí virando... As duas? As duas Vamos lá Isso Afasta um pouquinho só o branco O braço do bumbum Aí... Aí manter o braço aqui Controla 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 Isso Contro o peito Boa Vamos lá Pega esse peito Mais força Mais três Mais três Um Vamos Dois Mais uma Três Três Isso daqui é difícil meu pai É que na verdade você já está cansado também Você já fez muitos exercícios Fiz mesmo Hoje foi Então aqui já é reta final Aí você já está gastando tudo que você tem Por isso que os músculos menores vão ficando por último Bíceps é um músculo menor Tríceps Porque ele vai sendo utilizado nos outros exercícios Quando você treinou o peito você usou tríceps Quando você treinou costas você usou bíceps Então ele já está cansado A gente deixa ele por último O bíceps e o tríceps é a mesma coisa? Como é que tem no tríceps? É o contrário do tríceps Ele é o antagonista do tríceps O que é que tem no tríceps? É como? Bíceps é quando você puxa Tríceps é quando você empurra Quando você empurra Agora você está usando o bíceps Você está puxando ele E tríceps é? Quando você fizer o peso para baixo Aqui por exemplo Quando você devolve o peso a força é no bíceps Você teria que empurrar o peso para baixo Aqui a gravidade está levando o peso Vai mais um Você estuda ainda a boca? Já terminou o segundo grau? Estudo É AD Não Eu estou fazendo um ano de AD Que é esse ano Que é online Mas todos os anos eu estudei presencial Entra a boca Estudar... Segundo... Terminal... Tá do primeiro? 4... 5... Um, seis, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito, nove, dez. Nossa, tudo marcado já, né? Tudo marcado. Ô, Julião, você com 15 para 16 anos, quanto você tinha de altura? Você já era alto? Já, já era alto. Bem definido, bem sequinho. Ele tem mais massa que eu. Ele é aquele magro mais saudável, né? Ele é aquele magrinho com os ossinhos da costela aparecendo aqui no peito. É só aqui em cima, né? Isso, e o abdômen bem definido. Você com 15, 16 anos, quanto você pesava? 62. Tem. Agora, com a minha idade, ele já está muito forte, muito musculoso. É para isso que a gente trabalha, para ver cada vez mais as gerações antecipando esse trabalho que nós começamos e desmistificando de uma vez por todas que a musculação na adolescência vai fazer você parar de crescer. Musculação é para todos, inclusive na infância. Nos Estados Unidos, todas as escolas? Todas as escolas, a partir dos 7 anos, você já começa ali com levantamentos de peso, já voltado para se desenvolver num futuro, numa universidade, está usando o esporte para conseguir ali uma bolsa. É isso. Tríceps. O segredo é o seguinte, não movimenta isso aqui, mantém o cotovelo travado e joga para baixo. Um. Dois. Três. A volta é controlada. Assim. Isso. Traz para você. Isso. Aqui. Não, não. Lembra que eu te falei o ombro no movimento. A volta. Traz para você. Aqui. Agora a volta. Embaixo. Projeto pronto, um pouquinho para o frente. 5. 6. 7. Vamos. Termina. Oito! Oito! Faz assim, estica o braço. Não, vira pra mim, outro braço. Faz assim, estica. Fazendo força no tricep. Vira pra mim. Vai lá, meu senhor. Vem cá. Doeu, hein? Fazer isso dói pra porra, velho. Faz assim. Ó, bom músculo. Olha que legal. Aqui até marcando, entendeu? Agora é só crescer ele. Só crescer, né? Comecei a ele tirar um pouquinho dessa gordurinha aqui da densidade no abdômen pra ele talhar. Fica assim, né? Vai ficar trincado, hein? Mais denso, né? Assim. Mais forte. Mata essa fatura logo aí, velho. Paga logo essa fatura, né? Que tá atrasada. Pegou aqui. Olha como eu vou matar essa. Fechou? Traz. Um. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Força. Nove. Nove. A última música que tá bem. Dez. Onze. Força. Doze. Lá pra fazer. Foi demais. Essa fatura tava... Pesada. Tava caro. Essa fatura... É pra saber, Boca, se você vai voltar. Eu vou voltar, você é maluca? Quero ver eu não voltar. Amanhã eu tô aqui de novo, pai. É isso aqui, ó. Bebe. Bebe. É difícil, né? É o mais difícil. Só que o cara sem perna também é um cara sem moral, né? É, eu não gosto. De o corpo todo bufo e a perna com a perna. Não, mas não dá. Não dá. Aí não tem respeito. A perna fica grossa, pai. Aí não tem respeito. Agora é ir pra casa comer. Amanhã treinar a perna. Dormir. Você precisa muito dormir. Comer, dormir. Amanhã treinar a perna pra poder pegar o avião pra Madrid. E... O Bruno vai junto. Eu vou, hein? John Vlogs. Boca 09. John, Boca. Foco. Vai ser pesado, né, Bruno? Bom dia. Bom dia. Tô indo pra isso. O Bruno tá indo pra isso. Pra cuidar de vocês. É isso. Pai, agora eu não paro mais. É isso. Anota aí, viu? É o compromisso com os caras aqui, ó. Anota aí. Eu não paro mais. Todo dia, ó. Só precisava disso. Do começo. Só o início. Eu só precisava do início. Iniciou, acabou. Não. Pai, eu consigo nem levantar. Não tenho força no braço. Amanhã ele vai sofrer. Não chuta. O motivo o regime faz para pegar a depoisa? Henrique. Eu só preciso fazer festive.